Amado Batista, há seu poder. Não durmo mais de tanto pensar nela, já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem, a minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento pro outro, e a saudade acabando comigo. Vou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que corro o perigo. Ah, se eu pudesse fazer, voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Felicidade é coisa passageira, e todos sentem por alguns momentos. Fica com a gente, depois vai embora, deixando só a marca de sofrimentos. E as lembranças das horas felizes, me acompanham por onde estiver. Ficou gravado no meu pensamento, a imagem daquela mulher. Ficou gravado no meu pensamento, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ficou gravado no meu pensamento, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ficou gravado no meu pensamento, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Valeu! Ficou gravado no meu pensamento, pra cantar e divertir.